Olha, nós vamos falar agora da insegurança no centro da capital Sergipano. A insegurança é muito grande, sobretudo agora nesse período de festas, onde a presença de pessoas no centro aumenta e o número de policiais naturalmente diminui em função da realização dos festejos. E a informação que nós recebemos é que as câmeras de segurança não estão funcionando. As câmeras de segurança estão desligadas no centro comercial de Aracaju. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial de Luiz Carlos Andrade na tela do Balanço Geral. Milhares de pessoas passam diariamente pelo centro de Aracaju. A insegurança é o principal medo. Não só no centro, como nos bairros e todos os estados, né? Precisa de muita segurança, muita mesmo. Nós estamos numa situação muito difícil em relação à segurança. Essas imagens foram gravadas pelo circuito de segurança de uma loja e mostra o momento exato de um furto. Observe. Um dos homens pede um orçamento para distrair o atendente do caixa, enquanto compassa, rapidamente rouba a caixa de som e sai da loja. Hoje a gente está efetuando o policiamento com duas equipes, todo o período do comércio. Ou seja, as equipes começam aproximadamente uma hora antes da abertura do comércio e permanecem aqui até por volta de uma hora após o fechamento do comércio. Isso durante todos os dias que o comércio vem funcionando. A violência é constante no centro de Aracaju. No último sábado, um vendedor estava trabalhando e foi assassinado com quatro tiros na rua José do Prado Franco. Esse fato muito provavelmente tenha sido algo já encomendado porque foi feito diretamente três tiros, dois motociclistas pararam próximo ao rapaz, efetuou disparos e evadiu-se do local. Quem trabalha no centro vive amedrontado. Seu Cleudo, que vende livros no calçadão da João Pessoa, se queixa com o aumento da criminalidade e da insegurança. A situação aqui é as lojas sendo arrombadas, os camelôs sofrendo com os ladrões. E eu tenho certeza de uma coisa, que o governo tem capacidade para poder melhorar o policiamento não só do nosso comércio, do centro, como do mercado também e os bairros vizinhos, que sofre eu, que sou comerciante e sofre todo mundo. As câmeras e monitoramento do centro comercial de Aracaju, que deveriam auxiliar o trabalho da polícia, não estão funcionando. Com isso, dificulta o atendimento às ocorrências. Está sendo reorganizado junto à Senasp, é um convênio nacional, a adaptação para o retorno do funcionamento dessas câmeras, que vai contribuir com certeza para a preservação dos locais aqui no centro e para o monitoramento de uma forma geral. Seis horas e quinze minutos, câmeras de segurança do centro da cidade não estão funcionando. Pode um negócio desse? Não. Não estão funcionando. Alguém podia me dizer também, desculpe, você que é bem informado, se as motos do Getan já voltaram a funcionar? Não. Ainda não? Só tinham quantas funcionando? 14, né? Provavelmente vai ser feito hoje, é, Fabinho? O pagamento vai ser feito hoje. Bom, se alguém tiver, alguém do governo da Secretaria de Segurança Pública tiver essa informação, a população quer saber se as motos do Getan já estão rodando. O que é 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 Obrigado.